Vem dançar e solte um pouco Onde nós temos tempo comigo Sai de um cheiro de verba Sente que você vai embora Vem dançar e solte um pouco 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 Vindas, só de boas Vindas, faz pra ser comigo O amor de mim é pra noite Só não é bom quando você tem isso que vai embora Vindas, quer burlar? E aí